Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira, dia 11 de maio, os deputados aprovaram proposta que altera uma lei de 1996 para prever as modalidades possíveis de restituição do excedente nas operações de substituição tributária. A ideia é ampliar possibilidade de destinação de créditos decorrentes do valor pago por força da substituição tributária correspondente ao fato presumido que não se realizar. Em suma, a proposta é estruturada em cinco comandos principais, sendo eles a instrução do procedimento administrativo, a destinação dos créditos limitada à compensação escritural ou do imposto devido. E, na verdade, essa lei quer, única e tão somente, dar garantia jurídica ao decreto governamental que trata justamente dessa forma de distribuição. Esse é o intuito do autor. Também foi aprovada a proposta que institui o Programa Renda Básica de Cidadania em Santa Catarina. O projeto foi aprovado e apensado a outro já em tramitação, que trata do mesmo tema de autoria do deputado Fabiano da Luz.